Oi gente, tudo bem? Ah, que bom, espero que esteja mesmo. É o seguinte, eu sou o Claudinho da Albuquercasting e eu tô aqui pra ensinar pra vocês, porque muita gente tá me perguntando, né, depois da última festa que a gente deu como que faz pra cadastrar, como que eu entro no seu casting, como que você chama pros jobs Então assim, eu vou ensinar uma vez só, tá, como faz pra se cadastrar primeiro no canal do YouTube tá, pra você ficar por dentro de todos os vídeos, todas as coisas que estão acontecendo na Albuquercasting que é super interessante e como que você manda seu material Então é o seguinte, primeiro você vai entrar nesse link e vai clicar lá, vai clicar em se inscrever É super simples, super fashion, super Dória, tá, você se inscreve lá no canal e toda vez que tiver um vídeo novo, vai aparecer lá pra você Olha, o Claudinho lançou, na verdade, o Rafael, né, porque o canal tava meio parado, meio sem graça a pessoa, ela não tá sabendo, assim, tocar esse canal, então a gente tá dando uma ajuda Então por isso que tá no canal do Rafael Castro 83, tá bom? Tá aqui, se você quiser saber, tá bom? O e-mail pra você mandar o seu material é claudioalbuquerque, arroba, albuquercasting Entendeu o jogo de palavras? Isso, olha aqui, isso, super tranquilo, né? Então assim, albuquercasting, tá? Fazendo todo o nosso cadastro, só de pessoas sensuais, lindas e tal Se for mandar nude, eu passo no número privado Vou avaliar e vou ver se você serve para o BookerCasting Eu espero que possamos trabalhar muito bem juntos Um beijo!